Música Tudo bom pessoal, bem vindos novamente ao canal Airgun Brasil Hoje mais um tutorial de instalação do kit de gás RAM da Elite Airguns Hoje vamos fazer a instalação em uma carabina GAMO CFX Esta carabina nos foi emprestada pelo meu amigo Vitor Ela já tinha um gás RAM instalado, a gente reverteu o processo E reinstalou o gás RAM para poder mostrar para vocês nesse tutorial Como sempre, vamos começar tirando a luneta e a coronha Como a grande maioria das carabinas de mola Essa daqui também possui 3 parafusos de fixação da coronha no corpo da arma Com detalhe que os parafusos que ficam próximos da alça de mira Possuem um acabamento que os cobre Para remover essa cobertura tem duas formas Por cima mesmo, com cuidado para não fazer nenhuma marca Você consegue remover, mas a melhor forma é por baixo Você empurra as presilhas e solta com bastante facilidade também Sem a chance de causar dano à parte plástica Logo depois que você remover a carabina da coronha Você vai fazer o seguinte Tem essas duas rodaninhas Tira elas porque elas ficam soltas e guarda Senão você vai perdê-las Colocando a carabina no compressor de molas Para que a gente consiga soltar a trava do sistema Para que a gente consiga soltar a trava do sistema Só remover a guia da mola e vai cortar conforme o manual orienta E ela vai ficar assim Vamos remover o êmbolo para fazer a troca da puxa É o mesmo processo, exatamente o mesmo processo Como foi realizado na CBC B1914 Mais uma vez tome cuidado para não se cortar com a faca Como o ângulo já estava com a bucha trocada, já estava lubrificado Eu estou fazendo reprise da B1914 Exatamente a mesma coisa Instalação da nova bucha e lubrificação do êmbolo A parte de cima da bucha sempre tem que ficar bem limpa Quando colocar o êmbolo novamente na arma, não esqueça do alinhamento Você vai precisar disso para continuar a montagem da arma No dia da mola cortada É hora de colocá-la no lugar certo de novo E iniciar a montagem de todo o sistema Música 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 Olha aí as pecinhas que você não perdeu Porque você guardou lá no começo Música Agora literalmente estamos colocando os acabamentos Toques finais para reposicionar a arma na cronha Apertar os parafusos E... é isso daí Não tem muito mistério A única coisa que você realmente precisa É ter um compressor de molas Em breve a gente vai postar um tutorial De como você pode montar um de uma forma bem barata Espero que vocês tenham gostado Deem seu joinha, se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Música Música Música